Nossa, que boquinha gostosa que essa novinha tem Quentinha e apetitosa, nossa, ela mama bem Passa a linguinha, neném, não despediço uma gota Aê! É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita, Mandelão! Vai, garota, chupa, suga, moça Chupa, suga, moça, ela é profissional com a boca Vai, garota, chupa, suga, moça Chupa, suga, moça, ela é profissional com a boca Vai, garota, chupa, suga, moça Chupa, suga, moça, ela é profissional com a boca Eu te mamar, você gama Minha boca é veludada, quem prova se apaixona Eu te mamar, você gama Minha boca é veludada, quem prova se apaixona Ela tem uma boquinha de veludo Ela tem uma boquinha de veludo Vai, garota, chupa, suga tudo E faz meu pau de canudo Ela tem uma boquinha de veludo Ela tem uma boquinha de veludo Ela chupa tudo, suga tudo Vai, garota, chupa, suga, moça Chupa, suga, moça, ela é profissional com a boca Vai, garota, chupa, suga, moça Chupa, suga, moça, ela é profissional com a boca Vai, garota, chupa, suga, moça Chupa, suga, moça, ela é profissional com a boca